Fechou com o Danilo Bueno, é o jogador da movimentação, vem a bola para a área, olha a chance para o gol! Gol! Wagner, Carioca, abre o placar em São Caetano do Sul, no primeiro minuto do jogo, está aí o Giancarlo, ajeitou com o peito, chegou de frente o Wagner, Carioca, bola levantada por Danilo Bueno, Tobe estava na marcação, fez bem o pivô ali o atacante Giancarlo, e a batida de pé direito, forte para o gol, não deu tempo para o Pereira abafar o chute do Wagner, Carioca!